Fala galera, TV Gamers da Área, eu sou o Luiz, lá para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera, mais um vídeo aqui do Mudrunner, e bora lá mano, vocês gostaram bastante lá do primeiro vídeo, então eu decidi trazer outro vídeo aqui, se vocês quiserem mais vídeos aqui do Mudrunner, deixem um like aqui nesse vídeo, também digam aí nos comentários, tá, eu vou fazer hoje esse desafio, se vocês quiserem eu posso fazer também o modo 1 jogador, só vocês dizerem nos comentários, tá, vambora aqui então, desafios, o caminhão, pegue um reboque e dirije o caminhão para uma cidade pequena, objetivos bônus, não identifique nenhum veículo, não dirija na contramão, use a câmera do manobrista ao dirigir com o reboque, beleza, vambora então, mano, o caminhão, iniciar aqui o desafio e vamos ver, eu joguei apenas o tutorial, como vocês bem sabem, então não faço ideia de praticamente nada, a primeira coisa que precisamos fazer é pegar o reboque, atire o mapa de navegação para localizar, tá, reboque na garagem, então o reboque está ali ó, como que eu faço, marcar a rota, não, pera aí, a rota é exatamente aqui, por que eu marquei para cá, tem como excluir isso aqui? hum, acho que não tem como excluir, deixa eu dar uma olhada, mover, apagar, segure, vou apagar tudo, boa, agora vamos deixar apenas esse daqui, mano, boa, já foi, beleza, agora vamos voltar aqui, é só ir até lá, né, vamos aqui ligar o nosso caminhão, mano, soltar o freio de mão e vambora, é, essa câmera não vai dar certo não, hein, eu me acostumei ainda com a câmera, vou acudar o combustível ali também, vambora, mano, só vamos, não tem como mudar essa câmera não, acho que assim é mais de boa, né, não sei se tem como colocar a câmera de dentro, quem souber, diga nos comentários, eita, e agora? deu ruim aqui, hein, mano, tá, eu vou virar aqui à direita, vamos pegar uma estrada um pouco ruimzinha, não tem câmera, eu queria saber se tem câmera de primeira pessoa, buzina, mega buzina, né, eu acho que não tem câmera de primeira pessoa, boa, mova o câmbio, aê, eu acho que vai ser melhor, né, não tenho certeza, mas digam nos comentários qual câmera aí vocês preferem, só vamos, velho, e agora? ruim que assim eu não vejo, tá, é só ir reto aqui mesmo, eu não vejo a linha, né, a marcação, tudo bem que eu não sei se tá com marcação ou não, mas vamos lá, segura, segura, não podemos danificar o veículo, bom, estamos chegando aqui, agora eu vou ser obrigado a mudar de câmera pra pegar o guincho ali, né, tá, temos que entrar, o guincho não, a carga no caso, temos que entrar de ré, vamos tentar fazer uma manobra aqui então, a outra câmera será bem complicado pra, como eu, eu queria colocar mais pra cima, acho que assim tá bom, já vou só ajeitar ele um pouquinho, mano, essa câmera, é difícil, viu, ela não se, ela não se movimenta junto, se for reto assim vai dar, vamos, mais um pouco, mais um pouco, boa, foi, foi, caminhão posicionado, aperte o modo avançado, tá, desligar motor, fixar guincho, eu acho que é isso, não faço a mínima ideia, mas eu acho que é isso, seleciona a origem do guincho, mas não tá indo lá na paradinha, mudar de caminhão, ligar, desligar, fixar guincho, aí, boa, mano, tá, deu certo, agora, soltar o freio de mão, e vambora, ótimo, agora aperte mapa de navegação, para localizar seu próximo destino, caraca, que maluco, olha onde é nosso destino, mano, exatamente aqui, câmera do manobrista, não sei o que é essa câmera do manobrista, não, tá, vamos marcar aqui então, o ruim é que ele vai por dentro das paradas, ele não vai pela pista, acho que eu preciso marcar pela pista, né, vamos tentar marcar aqui então, peraí, como apago isso daqui, eu estou aprendendo a jogar, então é completamente normal que eu, esteja perdido, se eu marcar aqui, ele vem direitinho, aí ele vem por cima, mano, se eu marcar assim, eu acho, um por um, será que é assim mesmo? Putz, é assim mesmo, velho, nós temos que marcar o caminho, velho, que da hora, pois para cá, não precisa ser perfeito, agora, vamos ver para onde é mais fácil, é mais fácil não, só podemos vir por aqui, ele podia pelo menos seguir a pista ali, né, velho, seria já bem bom, mas não, se eu colocar aqui, ele vai sair um pouco, estão vendo? Mas pelo menos eu sei, temos que vir por aqui, para cá, agora, agora complica, tem que vir por aqui mesmo, já marquei bem na frente agora, eu acho que é esse jeito mesmo, que é assim, não tenho certeza, quem souber, diga nos comentários, aí zoou, aí zoou, vamos apagar esse daqui, colocar de novo, talvez, por aqui não dá para entrar, tem que seguir retão aqui mesmo, mas por que ele está zoando, velho? Por que ele está zoando ali? Cessor de caminhões, caminhões, não, tem que ser pouquinho a pouquinho, será? Olha, ele já está apagando, estão vendo esse ponto aqui, ele vai sumir, bom, vou marcar só até aqui então, vamos marcar só até ali, depois que eu vou chegar lá, eu marco o resto, bom, vamos embora, vou mudar aqui de câmera, essa câmera vai ser bem complicado, velho, porque eu não vejo a parte de trás ali, não tem retrovisor também, mas vamos nessa mesmo, como eu disse, em os comentários, qual câmera vocês preferem, então vamos fazer até aquela parte ali, que eu já marquei com essa câmera, depois mudamos para outra câmera, tá? O veículo, mano, é bem complicado de pilotar, porque ele é duro, mas mesmo assim, quando eu viro bastante, ele vira muito também, porque ele é duro, mas aí eu viro um pouquinho, não vai, mas eu viro com mais força, ele vai muito, não sei se vocês me entenderam, e uma coisa que eu senti falta também, foi o mapa, eu estou ligado que é para cá, que tem que virar mesmo, mas faltou um mapinha ali, né? Boa, beleza, o caminhão está inteiro? Está inteirão, vamos embora, use a câmera do manobrista, essa câmera do manobrista, não faço, essa daqui, né, que eu estou usando agora, eu acho, exatamente essa câmera que eu estou usando, entregue o reboque no local marcado, no mapa de navegação, vamos embora, mano, tem que virar aqui à esquerda agora? Tem, virar tudo, pode virar, pode virar, mano, caraca, deve ser muito, mas muito complicado, pilotar um caminhão, 3G, né? Nossa, deve ser muito difícil, mano, eita, pegamos um pouco de dano, dá uma olhada aqui, está de boa, a carga pelo menos está intacta por enquanto, pô, mas eu peguei um pouquinho da terra ali só, o que eu falo dessa câmera aqui, né, não conseguimos ver o restante do caminhão ali, tá, temos que virar alguma à esquerda, acho que é mais para frente, né? O gráfico do jogo é bonito, velho, por ser um jogo indie, o gráfico é bem bonito até, virar aqui, virar aqui, vamos virar com cuidado, para não dar mais nenhum dano, foi bem para caramba, vamos embora, é uma cidade, mas é uma cidade meio destruída, parece, né? Uma cidade fantasma, mano, olha isso, que doideira, só falta sair um zumbido, de algum lugar aí, tá ligado? Tá, tá, vamos virar a direita aqui, eu falei que ia fazer metade com cada câmera, nossa, mas essa, eu acho que essa outra câmera é até pior, viu, velho, eu não consigo colocá-la bem de cima, assim como eu quero, o máximo que eu consigo deixar é assim, vamos na outra mesmo, vamos nessa, acho que essa aqui é a melhor câmera mesmo, claro, vocês podem dizer aí nos comentários, virar aqui à direita, eu acho, eu acho que é aqui à direita, cidade totalmente fantasma, mano, que doideira, velho, agora eu posso marcar aqui já, né, como eu faço para marcar mesmo, aqui, boa, aí vem para cá, agora marcou, velho, eu acho que temos alguns, certos, um limite, né, de pontos para colocar ali, só pode ser isso, vai ser ruim passar aqui agora, porém, os caras estacionaram, velho, para que estacionar assim, com cuidado, eu acho que não bateu em ninguém não, com nenhum carro, o combustível ali está de boa, está cheiaço, bateria também está de boa, restante está tudo tranquilo, essa estrada é ruim, hein, mano, é só barro aqui, essa aqui é a esquerda agora, esquerda, esquerda não, direita, esquerda no mapa, direita aqui, boa, estamos chegando, estamos chegando, caraca, que estradinha ruim, mano, estamos chegando, podemos ir até reto aqui agora, tá, temos que estacionar ele aqui, é só ir reto, eu acho, será que tem que ir de ré, hum, tem que ir de ré, vamos ter que colocar de ré, porque vamos deixar a carga e ir embora, então, o manobras aqui não vai ser nada, nada fácil, velho, eu vou jogar lá para o lado, tem que ficar mais fácil, eu estou achando que é de ré, de marcha ré, com caminhão, é difícil dar marcha ré com esses caminhões, com carga atrás, estou olhando lá, você não bate nem nada, e passar por esse posse maldito aqui, o posse já passou, não é nem posse, era uma árvore, caraca, é muito complicado virar essa carga, mano, eu nunca pilotei um caminhão, nem jogo, e nem a vida, muito menos a vida real, eu não faço ideia como que, faz para virar uma carga, do jeito certo, outra coisa, vocês podem me dizer nos comentários, para me ajudarem aí, tá, eu consegui virar ele aqui, qual é o problema, como que eu vou conseguir, só alinhar ele, tá alinhado, cuidado para não atolar nele, quer só dar ré agora, caraca, essa câmera não ajuda em nada, velho, sério, mano, é muito difícil, como os caras conseguem, fazer isso na vida real, tem como travar alguma coisa, ali atrás, não, por que não, viu, velho, desligar, mudar, fixar guincho, não adianta fixar guincho, eu vou fixar o guincho aonde, eu vou sair na calma mesmo, eu acho, ó, mas vira a parada atrás, ela vira, mano, essa aqui é a parte embaçada, ele tá aí reto, reto devagarinho, vamos, assim vai, hein, tá virando um pouquinho, deixar a roda reta, ó, virou um pouquinho, mano, tá, agora eu dou uma acertada aqui, difícil, hein, mano, bem difícil, se a câmera fosse lá pra cima, seria muito, ela veio pra cá, eu acho que é o mais, o melhor que eu vou conseguir, ruim que eu não vejo a roda, né, só vai, só vai agora, não vai ficar perfeito, sabe se vai ficar perfeito, perfeito, não tá nada perfeito, né, caraca, na moral, é muito difícil, galera, muito, vou tudo pra trás, depois eu venho pra frente, não tô vendo mais nada, velho, aí que é complicado, tá, agora eu só venho pra frente, já era, vai dar certo, foi, hein, por favor, diga que foi, mais um pouquinho pra frente, aí, tá perfeito, boa, mano, finalmente, tá, agora, modo avançado, desengatar reboque, aê, maluco, conseguimos, hein, afaste-se do reboque, para concluir o desafio, tá aí, foi, foi ou não foi, ah, preciso estacionar ele aqui, boa, mano, conseguimos, então, você concluiu o desafio, demoramos aí 15 minutos, gastamos 25 litros de combustível, percorremos aí 1,58 quilômetros, eu acho que os objetivos, deu ruim, falhou ali, danificamos um pouquinho ali o veículo, não é, dirigimos a contramão, e, ah, usamos a câmera, usamos a câmera de reboque, mas eu acho que tinha que usar a câmera, durante todo o percurso, pelo menos, é isso que eu acho, diga nos comentários, se é isso mesmo, tá, mas, bom, galera, então é isso, vamos ficando por aqui, mano, eu acho que esses objetivos eram secundários, exatamente, conseguimos completar ele, e liberamos mais uma, se vocês quiserem mais um vídeo, mais um desafio, diga nos comentários que eu trago, mano, jogando pouco a pouco, vamos conseguindo aí, é, melhorar no jogo, aprendendo aqui com o jogo, eu achei bem divertido, se vocês quiserem, deixem muito like nesse vídeo, também comente aí nos comentários, beleza? Bom, galera, então é isso, eu ficando por aqui, dê um like, o favorito do vídeo, se você gostou, e vai ajudar a divulgação no canal, se inscreva, caso, ser inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais!